E aí galera, beleza? Aqui é o Lucas e sejam os meus vídeos. Eu estou aqui para gravar um vídeo de Cuphead aqui. Bora lá. Eu já estava jogando, tá gente? Eu só parei aqui só para começar o vídeo, para eu começar a gravar. Bora lá, gente. Eu já estou na primeira fase. Só que tem uma fase aqui que eu quero passar. Eu consegui abaixar ele no celular e agora foi no computador. Tá, eu tenho que ver se eu quero parar eu entrar nessa fase. Não, deixa, deixa. Tá, eu vou ver. Tá, as moedas são do Pac-Man. Bora lá. Bora lá, gente. Gente, o Cuphead é um jogo que eu queria tanto jogar e já estou jogando pelo computador. Eu aprendi a jogar no celular. Difícil demais, gente. Difícil. Numa, que difícil. A dificuldade que eu tive para passar essa fase, eu tinha que pedir para o meu pai. Vamos ver se eu consigo negociar aqui. Eu mesmo. Bora lá. Meu Deus do céu. Um ano depois. O negócio demora para me carregar. Vai, logo. Meu Deus do céu, que demora. Meu pai do céu amado do Cristo. Acho que foi, hein? É bom. Não, que isso? Nossa. Sai. Sai daqui. Esquece qual é o botão de celular. Amo, é do Pac-Man. Não esquece que eu destruí o Mega Man. Toma. Não. Melhor a gente ir para a primeira fase, né, gente? Melhor a gente ir para a primeira fase, né? Vamos lá para a gente derrotar aquela... Com algumas verduras. Bem, gente. Aqui só dá para jogar com o xicrinho, tá, gente? Não tem como jogar com caneco, não. Meu Deus, que demora é? É uma loja normal. Sim. Porque eu estou jogando aqui pela primeira vez no computador. Eu tenho que me acostumar. Eu estou acostumando no celular. No celular está mais fácil, mas no computador eu sou... Eu quero ver a parte que vai chegar seguro. Agora é a cebola, gente. Ué! Como assim? Não era a cebola, não. Vem. Sai. Não tem medo de ser usado, não. aliás, não tem medo de ser... Ajax! Vou pegar o pelador. Aaaaaaaah! Não tem medo de ser usado, não tem medo. Sai daqui! Eu tô com uma vida! Quero ir logo na cebola Ui! Foi na direção! Foi na direção! Nossa! Não tem cebola aqui não! Tem cebola aqui não! Bora de novo! Here's a real high-class belt! Here goes! Meu! Meu Deus! Meu Senhor! Eu não posso tirar o olho desse negócio aqui senão... Ela capanha! Meu abuso tá caindo! Vamos lá, chiquinho! Ah, é que... é que... é que... Que eu vi! Que eu vi! Uaah! Ah, cenourinho... Ou cenoura não, eu sou da cenoura picada no arroz! Rocko! sai daqui top vou usar lembrei do episódio que aparece ele daqui no Cuphead lá no Netflix TOMA TOP ó cadê? 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 BOA XICRIO TOP TOP gente no próximo episódio aqui do Cuphead eu vou ir para a segunda fase só deixa eu carregar aqui o chifrinho feliz ali a próxima a reidado reidado tá com nada é mais herói esse jogo por dia mas gente o próximo episódio vai ficar para amanhã gente espero que tenham gostado desse vídeo se gostou desse seu like se inscreve tchau tchau ué não foi não? ué ué tchau